Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Provérbios, capítulo 17, versículo 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. O Sr. Secretário para a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Tiago está em discussão. Em votação, os Srs. Vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O Sr. Secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Ofício do Executivo, encaminhando o projeto de lei número que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2013 e da outras providências. Determina a publicação de comunicado que o referido projeto encontra-se na Câmara para apresentação de emendas em caminho mesmo às comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças, As quais terão o prazo como um máximo improrrogável de 28 dias para emitir seus pareceres, apreciando especialmente o aspecto formal e o mérito da proposta orçamentária. Comunicado da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, comunicando o falecimento da Sra. Ordália Duzzi Moraes, mãe do Prefeito Municipal de Vargem Grande do Sul. O referido do comunicado será arquivado na Secretaria da Câmara. Convite do SEBRAE de São João da Boa Vista para o encontro regional de parceiro SEBRAE, dia 26 de abril, às 9h30, em São João da Boa Vista. Coloco o referido convite à disposição dos vereadores. Ofício do Tribunal de Contas, comunicando regulares as contas da Câmara Municipal de Aguaí, referentes ao exercício de 2010. O referido ofício será arquivado e está à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício do vereador Luiz Carlos Landiva e demais vereadores, indicando o nome da doutora Maria Clara Perina Pinto de la Pedra, para concessão da medalha Major Braga. Esta presidência providenciará o devido ato de mesa. Ofício do vereador Adalberto Facina e demais vereadores, indicando o nome do senhor Paulo César Almeida Grilo, para concessão da medalha Major Braga. Esta presidência providenciará o devido ato de mesa. Ofício do vereador Adalberto Facina e demais vereadores, indicando o nome da doutora Andréia Carla Dutra do Nascimento Garzão, para concessão da medalha Major Braga. Esta presidência providenciará o devido ato de mesa. Ofício do vereador Luiz Antônio Milanês e demais vereadores, indicando o nome do senhor Cláudio Donizete Rodrigues Franco, para concessão da medalha Major Braga. Esta presidência providenciará o ato de mesa. Ofício do vereador Luiz Antônio Milanês e demais vereadores, indicando o nome do senhor Cláudio Galberi Defente, para concessão da medalha Major Braga. Esta presidência providenciará o devido ato de mesa. Projeto de decreto legislativo número 33-2012, do vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores, que outorga título de cidadania haguaiana ao senhor Fábio e Delson Baldan. Projeto de decreto legislativo número 34-2012, do vereador Luiz Carlos Landiva, que outorga título de cidadania haguaiana ao doutor Marcos da Costa. Projeto de decreto legislativo número 34-2012, do vereador Luiz Antônio Milanês e demais vereadores, que outorga título de cidadania haguaiana ao doutor Marcos da Costa. Projeto de decreto legislativo número 34-2012, do vereador Luiz Antônio Milanês e demais vereadores, que outorga título de cidadania haguaiana ao senhor Isidoro Mosca. Projeto de decreto legislativo número 36-2012, do vereador Luiz Antônio Milanês e demais vereadores, que outorga título de cidadania haguaiana ao senhor Pablo Celso Bonvecchio. Projeto de decreto legislativo número 37-2012, do vereador Luiz Antônio Milanês e demais vereadores, que outorga título de cidadania haguaiana ao senhor José Inácio Filho. Projeto de decreto legislativo número 37-2012, do vereador Luiz Antônio Milanês e demais vereadores, que outorga título de cidadania haguaiana ao doutor Marcos da Costa. Projeto de decreto legislativo número 27-2012, do vereador Luiz Antônio Milanês e demais vereadores, que outorga título de cidadania haguaiana ao doutor Marcos da Costa. Projeto de decreto legislativo número 37-2012, do vereador Luiz Antônio Milanês e demais vereadores, que outorga título de cidadania haguaiana ao senhor Alando Santos. Projeto de decreto legislativo número 38-2012, do vereador Luiz Antônio Milanês e demais vereadores, que outorga título de cidadania haguaiana ao doutor Marcos da Costa. Projeto de decreto legislativo número 38-2012, do vereador Luiz Antônio Milanês e demais vereadores, que outorga título de cidadania haguaiana ao senhor Antônio Caetano da Silva. O referido projeto encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Projeto de decreto legislativo número 29-2012, do vereador Luiz Antônio Milanês e demais vereadores, que outorga título de cidadania haguaiana ao doutor Marcos da Costa. Projeto de decreto legislativo número 29-2012, que outorga título de cidadania haguaiana ao doutor Marcos da Costa. O referido projeto encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Pareceres números 53 e 54 das comissões de constituição, legislação, justiça e redação e de orçamento, finanças públicas e tributação, ao projeto de decreto legislativo número 30-2012, que outorga título de cidadania haguaiana ao senhor Alex Batista Pereira. O referido projeto encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Pareceres números 55 e 56-2012, das comissões de constituição, legislação, justiça e redação e de orçamento, finanças públicas e tributação, ao projeto de lei 31-2012, que disciplina as nomeações para cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito dos órgãos do poder executivo e legislativo municipal e da outras providências. O referido projeto de lei encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar, número 29-2012, do vereador Luiz Antônio Milanês e outros, pelo falecimento da senhora Ordália Duzi Moraes, mãe do prefeito municipal de Vargem Grande do Sul. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 16-2012, do vereador Adalberto Facina e outros, solicitando ao Executivo o total das dívidas da Prefeitura Municipal até a presente data. O referido requerimento encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 17-2012, do vereador Adalberto Facina e outros, solicitando ao Executivo informações sobre possível falsificação de carimbo e assinatura de médico. O referido requerimento encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 18-2012, de todos os vereadores, solicitando ao Presidente o adiamento da sessão ordinária de 30 de abril para 7 de maio de 2012. O referido requerimento encontra-se na pauta da ordem do dia da presente sessão. Indicação número 135-2012, do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita a construção de galeria de águas pluviais no cruzamento da rua Almirante Barroso com Joaquim Paula Cruz. Indicação número 136-2012, do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, que solicita a construção de quadra poliesportivo na Escola João Silva, localizada no bairro da Estrada Grande. Indicação número 137-2012, do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita a realização de campanha de prevenção à hipertensão infantil em Aguaí. Indicação 138-2012, do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita a implantação de um programa de informática voltado exclusivamente às pessoas da terceira idade residentes em nosso município. Indicação número 139-2012, do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, reitera a indicação que solicitou interseção junto à empresa FCA, para que conste novamente o nome de Aguaí no imóvel da estação ferroviária, considerado como de valor histórico e cultural através da Lei nº 1.822, de 2001. Indicação 140-2012, do vereador Luiz Antônio Milanês, solicita interseção junto ao governo do Estado, solicitando estudos no sentido de que seja instalado o sistema de energia solar nas casas que serão construídas em Aguaí, através de convênio com a CDHU. Indicação 141-2012, do vereador Luiz Antônio Milanês, solicita capina e limpeza do terreno da municipalidade, localizada atrás do cemitério da Saudade. Indicação 142-2012, do vereador Luiz Antônio Milanês, solicita melhorias diversas no campo de futebol do bairro Vila Braga. Indicação 143-2012, do vereador Luiz Antônio Milanês, solicita providências com relação ao depósito irregular de lixo no terreno da municipalidade, localizado na rua Candinho Rocha. Indicação... Pois não. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Senhor presidente, eu gostaria que fosse lido na íntegra essa indicação 144, 145, 146 e 148. Por gentileza. Indicação número 144-2012, do vereador Luiz Antônio Milanês, assunto, estudos visando implantação de usina de oxigênio na Santa Casa de Misericórdia de Aguaí. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal que envide estudos e esforços no sentido de implantar usina de oxigênio na Santa Casa de Misericórdia de Aguaí. A indústria avisará a introduzir oxigênio na rede de saúde da Santa Casa local e até do município, com autogestão sem custos após a sua efetiva implantação. Sala de Sessões, vereador João Silva, 18 de abril de 2012. Indicação número 145-2012. Assunto interseção junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos, FEIDRO, visando recursos financeiros para pesquisa de vazamentos de água no município. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito que interceda junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos, FEIDRO, visando recursos financeiros para pesquisa de vazamentos de água no município. O objetivo é conseguir estudo detalhado para evitar perdas e resolver problemas de vazamento de água em toda a rede municipal. 18 de abril de 2012. Indicação número 146-2012, do vereador Luiz Antônio Milanês. Assunto interseção junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos, FEIDRO, visando obter verba para a realização de plano municipal de saneamento. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos, FEIDRO, visando obter verba para a realização de plano municipal de saneamento. O objetivo é conseguir verbas em esferas superiores para resolver e direcionar os problemas de saneamento do município do município de Aguaí, 18 de abril de 2012. Indicação 147-2012, do vereador Luiz Carlos Landiva. Solicita estudos visando tornar as ruas doutor Paulo e Rodolfo Lanzoni e Maria Prefeto, mãos únicas de direção. Indicação número 148-2012, do vereador Luiz Antônio Milanês. Assunto, interseção junto à empresa responsável pela instalação da fonte luminosa no Parque Interlagos, visando providências urgentes na referida obra. Senhor presidente, considerando que a empresa responsável pela instalação da fonte luminosa e refluxos de água no Parque Interlagos não está executando os serviços, considerando que nos últimos dias, algumas pessoas que andavam pelo Parque Interlagos informaram que funcionários da Caixa Econômica Federal, que vieram inspecionar a obra, cortaram os cadeados do local, onde estavam sendo guardados ferramentas e outros, inclusive um motor. Considerando que, segundo informações, há um botijão de gás no citado local, fato perigosíssimo e que pode ocasionar um sério acidente, considerando, por fim, que o motor que estava guardado no depósito, com o cadeado, agora está dentro da água, indico ao senhor prefeito municipal que interceda junto à empresa responsável pela instalação de fonte luminosa e refluxo de água no Parque Interlagos e determine providências urgentes visando solucionar os problemas acima mencionados. 23 de abril de 2012. Indicação número 149, 2012, do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, que solicita providências visando sanar problema de vazamento de água na Rua Maria Prefeto, altura do número 566, Vila Nova. As referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Não havendo mais matéria, algum vereador deseja fazer uso da palavra? Passaremos, então, para a ordem do dia. Direito do senhor secretário que fizesse a leitura. Pauta da ordem do dia. Moção de aplausos número 23, 2012, do vereador Luiz Antônio Milanês e outros, ao professor Silvio César dos Santos Souza, diretor do Departamento Municipal de Esportes, Recreação e Lazer, extensiva a toda a equipe pela organização e realização de diversos eventos desportivos em nossa cidade. A moção de aplausos número 23, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos número 24, 2012, do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros, a todos os organizadores e participantes da encenação de vida e morte de Jesus Cristo. A moção de aplausos número 24, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 25, 2012, do vereador Adalberto Fassina e outros, pelo falecimento da jovem Juliana Graziella da Silva. A moção de pesar número 25, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Moção de aplausos número 26, 2012, do vereador Tiago Roberto Maia de Souza e outros, aos pilotos aguaianos de Bicicross, Marcinho Mendonça, Ezequiel Marreira, Carlos André dos Santos e Leandro Costa, pela participação e excelentes resultados obtidos na segunda etapa da Copa Penques União de BMX em Jarinu, São Paulo. A moção de aplausos número 26, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos número 27, 2012, do vereador Tiago Roberto Maia de Souza e outros, a equipe aguaiana de levantamento de peso pela conquista do terceiro lugar no campeonato paulista de Supino. A moção de aplausos número 27, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos número 28, 2012, do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e outros, a Igreja Batista de Aguaí, pelo trigésimo quarto aniversário em nossa cidade. A moção de aplausos número 28, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 18, 2012, de todos os vereadores, solicitando ao presidente o adiamento da sessão ordinária de 30 de abril para 7 de maio de 2012. O requerimento número 18, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 26, de 2012, que otorga título de cidadania águaiana ao doutor Ronaldo Molles. O projeto de decreto legislativo número 26, de 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora a explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Nada mais havendo a ser tratado, com a palavra o vereador Tiago. Sr. Presidente, a pressão. Está com fome? Não. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. e Srs. Boa noite. Eu queria só comentar a respeito dessa indicação aqui, número 148, de 2012, que é do vereador Luiz Antônio Milanese, onde ele fala aqui sobre a fonte que foi feita ali no Parque Interlagos. A fonte que está feita lá, que não foi inaugurada ainda, que não está funcionando. Ele colocou aqui que algumas pessoas visitaram o local, inclusive ele, hoje cedo, também visitou, né, vereador? E constatou isso lá, né? Hoje cedo, o senhor também constatou isso, o motor debaixo d'água e tudo mais. Eu acho que, no caso aqui, poderia ser um requerimento para o prefeito, perguntando por que está nessa situação. Porque é verba, conforme consta aqui, é verba federal, foi investido dinheiro público lá, está abandonado como se estivesse abandonado há anos. E é um negócio novo que foi feito agora, há pouco tempo. Então, acho que indicação para o senhor prefeito que interceda junto à empresa responsável, acho que teria que ser um requerimento, perguntando por que está nessa situação. Outro assunto que eu queria, falar aqui a respeito da Santa Casa, onde que, há uns 15 dias atrás, foram pegos novamente, lá dentro da Santa Casa, sacos de lixo, lixo comum, dentro deles, lixo hospitalar. Foi pego por um funcionário da Santa Casa, momentos antes de ir para a rua, onde ia ser misturado no lixo comum, e ia novamente lá para o nosso aterro sanitário, onde eu e o vereador Serginho, algum tempo atrás, constatamos esse mesmo tipo de lixo, lá naquele local, onde falaram que foi um saco de lixo, não foi um saco de lixo, foram vários sacos de lixo, hospitalares, tanto da Santa Casa, como do pronto-socorro, e agora fato este, que há 15 dias atrás, comprova que há descuido lá, há negligência de funcionários. E o provedor está tentando tomar providências a respeito disso, com sindicância e tudo mais, para apurar os fatos, e tem gente por trás tentando impedir as providências do senhor provedor. Eu vou pedir também, não sei se cabe, viu, senhor presidente, um requerimento verbal aqui, para que a gente pergunte ao senhor prefeito, ou então ao senhor provedor da Santa Casa, eu acho que aí é o senhor prefeito, para que ele pergunte ao provedor, quais foram as medidas que estão sendo, quais são as medidas que estão sendo tomadas a respeito disso, desse lixo que foi misturado num turno lá, e que foi jogado num saco preto, onde o provedor está tentando tomar providência, e que não está conseguindo. Tá? Mais um outro assunto, que a gente está vendo aí na cidade, o pessoal está comentando, está perguntando para a gente, que é a respeito dos verdinhos, que estão trabalhando em tudo quanto é setor da prefeitura, onde eles foram contratados para varreção de rua e limpeza de rua, mais nada. Aí, conforme denúncias, tem verdinho trocando fralda de criança na creche. Está muito diferente do que eles foram contratados. Tá? A cidade está um lixo, cheio de lixo jogado para a rua, tudo quanto é lugar. Você anda nas bocas das estradas, onde começam as estradas, os sinais, tem lixo tudo quanto é lugar. Ah, mas o pessoal é porco? O pessoal é porco mesmo. Joga lixo lá. Mas também a prefeitura, também, onde os verdinhos teriam que estar lá para limpar, não limpa. Você passa aqui de manhã, tem verdinho varrendo o pé de verdinho. Tem uns dez verdinhos, um varrendo o pé do outro. E a cidade suja para tudo quanto é lugar. E não adianta vir aqui lotar a câmara e fazer pressão com os vereadores de oposição que estão querendo mandar eles embora. não. É só para cumprir o contrato do que eles foram contratados. Precisar de trabalhar? Todo mundo precisa. Quando eles foram contratados, eles sabiam aonde eles iam trabalhar. Então, vão trabalhar onde eles foram contratados para trabalhar. O resto é desvio de função. Tem muito, tem agora, alegavam antes, por causa do concurso, que não tinha o concurso, que não tinha funcionários. Foi feito o concurso. Está aí o concurso e tem gente para ser chamado. Chama a gente para ser chamado para substituir onde está os verdinhos e os verdinhos vão trabalhar onde eles foram contratados. Tá? Porque não dá para aguentar para ser desse jeito. O pessoal do concurso está reclamando que precisa de gente que precisa de trabalhar e está na fila de espera e eles estão ocupando os cargos de outros. É a mesma coisa da situação dessa frente de trabalho. Está cheio de gente de frente de trabalho contratado ali no setor da prefeitura coçando ali. Tá? Para não falar palavrão aqui. está cheio de gente ali coçando e tomando o lugar de quem foi concursado. Está a mesma bagunça. Está uma bagunça esse negócio de desvio de função. E também não estão recebendo esse pessoal da frente de trabalho aí também. Ficou um bom tempo sem receber. Mais de três meses sem receber. Tá? Obrigado a todos. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Nada mais havendo a se tratado e sob a proteção de Deus eu agradeço com o merecimento de todos convoco para a próxima sessão e encerro a presente. Tchau! 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 E aí